E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar para você essa mensagem de erro que está dando neste Dell. Esse aqui é um Inspiron 1545. Logo após você ligar o botão CTP aqui, o botão Power, ele dá essa mensagem. Time of Day Clock Stop. Então esse aqui está relacionado com a bateria do CMOS. Está relacionado com Time of Day, está relacionado com configuração de data e hora. E Clock Relógio não está funcionando. Ou seja, o sistema detecta que tem uma irregularidade. No caso, a bateria está descarregada. Então a solução é simples, que é a troca da bateria. O que é o complexo nesse notebook é fazer a sua desmontagem. Porque a bateria está logo abaixo do teclado. A bateria está logo abaixo dessa tampa aqui. Retirar o teclado, a tampa, tirar a placa do lugar, que ela está virada na parte de baixo. Ela está colocada na parte de baixo. E por aqui não tem como a gente trocar ela, está vendo? Então por aqui você não consegue, porque aqui não tem abertura suficiente. Então é necessário arrancar toda essa carcaça para fazer a troca de uma simples bateria. É muito comum isso ocorrer em notebook, tá? Depois de 5 anos aí, é normal a bateria descarregar, tá? Saber como resolver, quer dizer, aprender. Não dependa mais de técnicos. Prepare seu próprio equipamento. PCs, notebooks e impressora. Maior e mais completo curso da área. Link aqui na descrição. Fica comigo nesse vídeo. Vamos dar um passo a passo para você. Está desmontando, trocando bateria e depois fazer a montagem. E vamos ligar para fazer os testes, ok? Então vamos lá. Para fazer a abertura, é necessário a retirada de todos os parafusos. Lembrando a você que esse solta o HD. Aqui solta aquela tampa que cobre o teclado. Aqui esse solta o leitor de DVD. E é necessário arrancar essa tampa, porque logo abaixo temos outros parafusos fixados. Aqui é só puxar. Não quebra. E temos aqui abaixo, temos aqui, ó. Aqui temos outro parafuso. Nós vamos para a segunda parte, que é retirar o teclado. Então, para você retirar o teclado, essa tampa tem que sair, porque o teclado está logo abaixo aqui, ó. Então, vou fazer assim. E agora eu vou puxar aqui, ó. Se você pegar aqui e puxar, pode puxar mesmo. Tem uma travinha, já soltou. Ela é assim mesmo. O botão Power fica aqui, ó. E agora é necessário soltar o teclado. Nós temos aqui um parafuso, outro aqui, outro aqui, ó. Agora é retirar os parafusos que estão na tampa, para a gente soltar a placa. Aqui tem um nessa direção, mais um nessa direção. Temos um aqui, outro nessa direção. E pronto. Agora é necessário retirar os cabos flats, porque essa tampa tem que sair. Então, são vários cabos que temos aqui, ó. Vamos retirar cada um deles. Retirar esse aqui também, que está pregado nessa tampa aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos retirar os cabos. Flet da tela, sensor, vou retirar ele. Mouse, botão Power, e o restante pode ficar. Agora nós vamos retirar essa parte. É só você puxar aqui, ó. Mouse, botão Power, e o restante pode ficar. Agora aqui, tem outro encaixe, que encaixa lá. E aqui nós temos acesso à bateria. Vamos fazer a troca agora. Já com outra bateria em mãos, não vou fazer teste com multímetro. Vou trocar direto, porque como eu já desmontei, então não interessa saber se tem carga. Mas se você quiser estar medindo, é necessário ter um multímetro aí, para você fazer o teste. Então aqui, só nós tirarmos aqui a bateria. Você vai precisar de uma pinça ou uma chá de fenda fina, para fazer a troca. Eu já aproveito e já levanto esse pino aqui, ó. Bastante cuidado, para não quebrar. E encaixo a nova. Também você pode dar um ajuste e encaixar a nova. Então, é simples assim. E vamos voltar a placa para o gabinete. Tchau. 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 Não dependa mais de técnicos. Prepare seu próprio equipamento. PCs, notebooks e impressora. Maior e mais completo curso da área. Link aqui na descrição. Nesse caso aqui, ele está pedindo aqui, ó, para edificar o adaptador de energia ou a sua voltagem. E aqui embaixo, ele dá a opção de você dar. Ele dá a opção de F1 para continuar, F2 para ir no setup e F5 para fazer um diagnóstico. Por que está ocorrendo mesmo depois, ou por que está ocorrendo mesmo depois de trocado a bateria? É por este motivo aqui, pessoal. Quando a luz vermelha acende, é porque a bateria do notebook não está com a saúde boa. Então, ele faz uma modificação antes de inicializar, te avisa. Mas isso não impede de você utilizar o sistema ou notebook. O que incomoda é ficar parando aqui nesta tela. É só confirmar com F1 e ele possibilita você usar o notebook na sequência, ok? Só vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, deixe seu like. E obrigado pela sua atenção.